Foi identificado o rapaz morto a tiros no Jardim Colina Verde, aqui em Maringá, em uma ação cinematográfica e muito violenta. Wesley Farias, campanha de 28 anos, foi executado na frente da esposa e da filha, uma criança de apenas seis meses. Os criminosos chegam neste carro prata, antes das 10 da manhã. Dois atiradores descem, um deles deixa a arma cair. Ele pega no chão e começa a atirar. É possível ver que uma mulher com uma criança no colo foge de dentro da casa. A ação dura exatamente 11 segundos, tempo suficiente para atirar várias vezes. Os bandidos então fogem no carro. A mulher volta para dentro para socorrer a vítima, mas os assassinos dão ré no carro. Ao perceber, a mulher foge, os bandidos novamente descem e atiram muitas vezes. Aí sim, fogem do local. Na frente da casa, dezenas de cápsulas de pistola dão uma dimensão da quantidade de disparos. A gente conseguiu levantar que eram três indivíduos, um deles ficou no carro ali como fuga mesmo. Esse carro utilizado nesse crime era um carro que foi roubado na região de Maringá, nos entornos. E aí esse carro foi abandonado aqui na região mesmo, jogaram fogo no veículo e fugiram num terceiro veículo. A duas quadras do local do homicídio, policiais encontraram este carro incendiado. Ele pode ter sido usado no crime. Pelo menos o modelo é muito parecido com o que aparece nas imagens de câmeras de segurança. Os policiais levantaram através do número de chassi que o veículo foi roubado. E agora foi encontrado desse jeito. O carro ficou completamente destruído. Os bombeiros foram chamados, mas restou apenas a carcaça do veículo. A PM e a Delegacia de Homicídios fez levantamentos e a vítima teria passagens por receptação. A gente está em contato com as testemunhas. O delegado da Polícia Civil da Delegacia de Homicídios já veio até o local. Já está encaminhando testemunhas para serem ouvidas para a gente tentar levantar a autoria desse crime. A gente segue acompanhando os desdobramentos dessa história. A Polícia Civil já tem uma linha de investigação. Esse carro que foi utilizado no crime, inclusive, foi furtado ali da região dos Campos Gerais de uma família de Foz do Iguaçu. E aí, depois desse furto, o veículo foi utilizado nesse crime brutal, nesse assassinato, nessa execução que a gente viu aí por câmeras de segurança. A Polícia Civil agora busca a identificação dos autores desse crime. São pelo menos três. Um dos acusados dos suspeitos ficou no motorista ali, na direção do veículo. E outros dois atiradores que desceram para efetuar os disparos.